Oi gente, estou aqui tirando casquinha no Luffy do Rafa para aproveitar e desejar a vocês um bom Natal realmente um excelente Natal com a sua família, com o seu bichinho que a gente tenha paz, tranquilidade nós somos sobreviventes de uma pandemia então nós temos muito a agradecer e essas coisinhas maravilhosas tem muito a nos ensinar, não é? ensinar a gente a ser mais simples que a vida é mais simples, na verdade a amar de verdade, com o coração porque o bichinho para amar o dono mais de que o pãozinho não existe, não é verdade? a gente vai na esquina, quando volta eles estão felizes, satisfeitos nos amando, nos beijando então que a gente aprenda com eles essa lição da vida e procurar as coisas mais simples o menos é mais beijo no coração de vocês nós vamos estar aqui sempre prontos a ajudar a tirar dúvidas ajudar vocês no que precisar independente de hora, tá bom? vocês podem sempre contar com a gente um beijo no coração, de verdade não é? não é? não é? não é? não é? não é?